Fala galera, beleza? Bom, parte final do jogo Chefão final Bom, vamos lá, vamos ver Já dei uma treinadinha, já dei uma aquecida aqui Mas obviamente eu vou fazer muita merda Então, vamos lá Quem puder já deixar um like aí no vídeo Seguir o canal Tamo junto Aqui é o melhor O melhor jeito que eu achei Caramba, que aperto O melhor jeito que eu achei foi isso Pula aqui, segurando Aí Espere ele virar as costas E beleza E errei Eu falei que ia passar vergonha, então Mas é isso, espera Daí volta Agora a gente vai pro estágio 2 do Chefão O que a gente tem que fazer A gente vai ter que Pular aqui A segunda parte Tá aqui tranquila Daí a terceira parte eu já não sei mais o que tem que fazer Esperar com calma Por enquanto está de boa Vamos ver quantas tentativas isso aqui vai ter Cara é É tenso Ai Ixi Com medo de não acertar É grande Ui Vai embora Vai embora Ufa Achei que eu não fosse aceitar essa Vamos lá Próximo estágio Ai Agora esse rainho fica Intermitente Ai Que droga Que droga Dá pra querer ir um pouco mais rápido Uhul E aí É, tomou choquinho Tem mais disso Esperar com calma Oi Uhul Show de bola E agora vamos acompanhar o finalzinho, acho, né? O Donkey Kong falando que tava sonhando com a maior pilha de banana do mundo E de repente ele tava... Ah, né? Graças a Dixie, isso acabou Eu tô impressionado Eu acho que até o Crank ficaria depois dessa performance Tá, cada um é voado Cara, que da hora, eu nem acredito Vamos curtir agora o álbum de fotos, né? Lembrando aí que quem puder deixar já um like Compartilhar também o vídeo, isso também é legal É, cê, tá? É, cê, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.